Bom dia a todos nesta terça-feira, quando nós reconhecemos a energia divina, reflexão do dia, para obter a energia divina, faça assim, feche os olhos, se o ambiente permitir, respire profundamente, quando puder, e quanto puder, mentalize a energia divina, como um ponto luminoso. Calmo, detenha-se em contemplação e reconheça-se recebendo a sublime energia. Sinta o desafogar da sua mente. Quando abrir os olhos, você verá que a celeste energia trouxe-lhe a alegria de viver. Deus mais se mostra a você, quanto menos impurezas há na sua mente. Aprenda a silenciar, por alguns segundos, os seus pensamentos e abrirá portas para poder conversar com o Criador. Bom dia a todos! Tchau! Tchau!